Não faz bem Clarear, clarear assim uma paixão Falsa luz na minha escuridão Se depois vem o sol Descortinar tua má intenção Muito além desse mar Segue o barco do meu coração Navegante de mil temporais Marinheiro improvisando o caos Ninguém mais pode afirmar Se é verde ou azul O mar do teu olhar Depois que o pranto rolar E a tempestade passar Ao sabor do vento Ficarei então Pois já é tempo De cuidar da embarcação Uma nova estrela Outra direção E esse brilho Seguirei ou não Muito além Descortem desse mar Segue o barco do meu coração Navegante de mil temporais Marinheiro improvisando o caos Ninguém mais pode afirmar Se é verde ou azul Se é verde ou azul O mar do teu olhar Depois que o tranto rolar E a tempestade passar E a tempestade passar Ao sabor do vento Ficarei então Pois já é tempo De cuidar da embarcação Uma nova estrela Uma nova estrela Outra direção E esse brilho Seguirei ou não Seguirei Seguirei ou não Seguirei 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 Legenda Adriana Zanotto